Tem aqui uma, o Di Freitas, ele tá pedindo pra falar sobre o acidente do Eduardo Campos. Foi na, foi, você era vice, né, na época? Foi na, na, 2014 ou 2010? 2014. Dia 13 de agosto. Caramba, hein, outro... É, aquela campanha foi muito difícil. Foi, né? Quanta coisa que aconteceu, eu tô lembrando, relembrando agora das coisas. Eu tinha decidido apoiar o... Ó, ia falar Bolsonaro, ó, você viu, né? Gente! É que quando a gente nega, né, precisa o tempo todo ficar atenta. Atenta, exato. É, tinha decidido apoiar o Eduardo e naquela, naquela oportunidade, era porque a rede não tinha conseguido, né? E foi muito dramático, porque aquilo era o imponderável do imponderável, sabe? O Eduardo, um homem com saúde, com inteligência, com um governo bem-sucedido, com uma vontade incrível, né? De, é, ajudar o Brasil naquele momento que a gente achava o Brasil tem jeito. Ele dizia, não vamos desistir do Brasil. E, de repente, acontece aquela tragédia. Foi muito difícil. Nunca... Você tava onde quando você recebeu a notícia? Eu tava aqui em São Paulo. Eu tinha acabado de chegar, que eu vim do Rio. A gente tinha ido pro programa do Jornal Nacional, né? Do debate dele, que tinha aqueles 11 minutos. E o Eduardo veio no avião e eu ia gravar no estúdio. E eu vim de avião de carreira porque ele ia descer em Santos. Ah, em nenhum momento você iria vir com ele? Já tava decidido? Eu teria vindo com ele se não fosse a gravação. de pegar o estúdio, não é? Pra poder fazer as gravações das campanhas da rede. Entendi. E se eu fosse pra Santos, eu ia ter que subir a serra de carro. E ia pro estúdio sem almoçar. Imagina, chegar cansada e fazer a gravação. Aliás, todo mundo falou, dá um lanchinho pra ela. Que a gente nem pediu comida. Quer alguma coisa, Marina? Tá alimentada. Porque, né? Um monte de pessoa falou. Ela não vai deixar ela duas, três horas aí sem comer. Então, com fome, alguma coisa, faz o pedido aí. A gente pede pizza, alguma coisa. Então, eu ia ter que descer lá e iria vir pro estúdio sem comer. Caramba, Marina. Era pra você ir pra lá. Aí eu decidi vir no avião de carreira pra descer em Congonhas e dar tempo de comer alguma coisa. Gravar e tal. Antes de gravar, né? De passar em casa e gravar. E aí, de repente... Então, foi nesse caminho, então? Você vindo pra cá e... Na boa parte da minha família achou que eu tava no avião. É mesmo? É, meu pai, minhas filhas, muita gente. Quando teve a notícia... E era pra Renata Campos estar também. Se o Zé não tivesse pego uma crise de asma, ela teria ido com ele. Ela e o Miguel. E o Molina, que é sobrinho dela. E tanto a Renata quanto eu, acabamos fazendo um itinerário diferente. Ela voltou pra Pernambuco pra cuidar do filho, que tava com a crise de asma. Eu vim de avião de carreira pra poder ir pro estúdio e comer alguma coisa. Não ter que descer em Santos, pegar o carro, subir a serra. Entendi. Essas coisas todas. Foi por um trisque. Enfim, essas coisas. Coisas que não dá pra entender, né? Então, aquele momento foi muito difícil. E tomar a campanha, assumir o lugar, foi muito, muito, muito difícil. Quanto tempo da eleição acontece isso? Ai, a gente tava o quê? Isso foi em agosto, né? Nossa! Foi em agosto. Três de agosto. A gente tinha feito o lançamento da nossa pré-campanha, acho que foi em abril, acho. Em julho, durante a Copa, não foi? É, a gente tava ali em agosto. Quase um mês. É. E eu confesso que não tinha chão. Eu cheguei em Santos, né, pra dar entrevista. Não tinha chão. Acho que a pessoa que mais pegou ali um pouco o que eu tava sentindo foi a Liane Brum. É. Né? Ela escreveu um artigo, assim, que pra mim é até difícil de ler até hoje. É. Né? Porque era ali o imponderável, né? Porque eu ficava pensando na Renata, pensando nas crianças, pensando em tanta coisa. É, tantas possibilidades. Tantas possibilidades, né? Por isso que aquela campanha foi muito difícil. Porque já vinha do trauma de não ter o registro da rede. Já vinha do trauma da morte do Bolsonaro, depois o trauma do... Tá vendo como o Bolsonaro... Caramba! Pô, eu quero falar Eduardo mesmo. É, Eduardo. A morte do Eduardo e tudo mais. Pô. E morte não é uma coisa que eu desejo pra ninguém. Deus me livre. Não, não. De maneira alguma. Deus me livre. 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 Tchau, tchau.